Começando a comparação, o iPhone 15 Plus é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura num peso de 201 gramas. Por sua vez, o iPhone 14 Plus também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura num peso de 203 gramas. Na parte da frente, o iPhone 15 Plus tem tela infinita de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 14 Plus, também temos display infinito de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 15 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 48 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 14 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 15 Plus foi lançado com o sistema iOS 17 e processador Exa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 14 Plus veio com o iOS 16 e processador Exa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4.383, o iPhone 15 Plus tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 14 Plus conta com bateria 4.323 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 15 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica, modo cinema, ação e noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 15 Plus pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 14 Plus pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti